Resultado do Sisu já está na internet, as matrículas começam na sexta-feira e a partir de amanhã estão abertas as inscrições para o ProUni. E veja também, exportações no Brasil superam as importações na segunda semana de janeiro e ainda nesta edição do NBR Notícias. Estamos a 200 dias das Olimpíadas. Um dos eventos mais importantes do mundo vai movimentar o Brasil, além de atrair milhares de turistas estrangeiros. O NBR Notícias começa agora. Olá, boa noite. Contagem regressiva para as Olimpíadas. Faltam 200 dias para o início dos Jogos. O Brasil vai sediar a primeira Olimpíada da América do Sul. Os olhos do mundo estarão voltados para um dos eventos esportivos mais importantes do mundo. Foi em outubro de 2009, há mais de seis anos, que o Brasil recebeu a confirmação que sediaria o mais importante evento esportivo do mundo. A cidade candidata, o Rio de Janeiro, ganhou com folga a votação do Comitê Olímpico Internacional. Foram 66 votos a favor e 33 contra. Pela primeira vez, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos serão realizados num país da América do Sul. Um engajamento muito real e intenso dos três níveis de governo, federal, estadual e municipal. E aí a forma exatamente de se concretizar essa unidade, uma esfera de articulação entre os três níveis de governo, foi a criação da PO. A constituição de um ente, que seria um ente interfederativo. E esse ente interfederativo seria o garantidor, o fórum de discussão conjunta e articulada para garantir que a evolução do processo, a evolução de todo o projeto de preparação para os jogos, fosse uma preparação totalmente integrada entre os níveis de governo e o Comitê Rio 2016. De lá para cá, o país se transformou numa potência do esporte mundial, com novas e modernas arenas de competição. Os equipamentos esportivos planejados estão se tornando realidade. Já foram mais de 20 eventos teste de diversas modalidades, que permitiram que atletas do mundo inteiro conhecessem e avaliassem as estruturas. Os equipamentos esportivos para os jogos possuem cerca de 60% dos recursos vindos da iniciativa privada. Além das instalações construídas especialmente para as competições, o governo federal investiu em estruturas para treinamento em todas as regiões do país. A ideia é deixar um legado nacional de incentivo à prática esportiva, da base ao alto rendimento. A gente construiu esse caminho, essa condição para o Brasil mudar de patamar esportivo. Conseguiu como? Conseguiu com novas infraestruturas. E infraestruturas, isso era muito importante para o governo federal, espalhadas pelo Brasil. Então vai do Centro Paralímpico em São Paulo, vai do Centro Olímpico do Nordeste. As pistas de atletismo oficiais que a gente já inaugurou em Natal, já inaugurou em São Luís. E há 200 dias do início dos jogos, algumas estruturas olímpicas já estão em uso pelos brasileiros. O Parque Radical, que fica na região de Deodoro, uma das mais carentes de lazer da cidade, já abriu as portas para a população aproveitar a piscina do circuito da canoagem Slalom. A ideia é disponibilizar o espaço até março, quando a estrutura será entregue para a organização dos jogos. Depois do evento, o Parque Radical, que tem cerca de 500 mil metros quadrados, se transforma no segundo maior parque público da cidade do Rio. A gente usa isso aqui como refúgio, um lugar onde a gente pode curtir, em paz, a gente pode curtir com alegria e a gente sem se preocupar em segurança com isso. Graças a Deus a gente tem esse complexo lindo e maravilhoso aqui. Os Jogos Olímpicos e Paralímpicos vão durar juntos 30 dias, mas desde já o país sede do esporte mundial já sente as mudanças trazidas pelo mega evento. Por agora, mesmo com as obras em dia, os envolvidos na organização da competição não descansam. Nós temos pouco tempo, ainda muitas atividades em desenvolvimento, muitas entregas acontecendo. Nos tranquiliza o fato de que as obras estão todas em um nível de evolução muito alto. todo o Parque Olímpico da Barra é com 95% de evolução, as principais instalações prontas. E muitos atletas olímpicos e paraolímpicos contam com bolsas do governo federal para ajudar na preparação. E os investimentos no esporte não param por aí. Centros de treinamento foram construídos pelo país. A iniciativa não busca só medalhas em 2016, mas também investir nas futuras gerações. O segredo para a plantação ficar assim é terra boa e bem cuidada. Mas foi na areia fina e seca que o Duda encontrou um solo para lá de produtivo. Bicampeão mundial de salto à distância e indoor, aquele competido dentro de ginásios, o atleta cuida com carinho do terreno que já trouxe muitas alegrias. O nosso treino é como se fosse o nosso plantio, né? Então a gente tem que treinar muito bem para plantar coisas boas para colher lá na frente. E com certeza estamos nos dedicando muito para isso que vão ser os eventos mais marcantes com certeza da história, né? E tanta dedicação assim, não é à toa o Duda tem até o dia 3 de julho para alcançar o índice mínimo e assegurar a participação nos Jogos Olímpicos do Rio. O atleta é uma das promessas de medalha do país. E foi assim, cuidando bem desse terreno, que ele já conseguiu incentivos para investir na carreira e até melhorar de vida, como é o caso do Bolsa Pode. Duda recebe 15 mil reais todo mês. Assim, dá atenção exclusiva ao treinamento. Além da sede do seu clube BMF Bovespa, Duda aproveita a pista da Arena Caixa em São Bernardo do Campo. O complexo de 30 mil metros quadrados de área construída é um dos mais modernos da América Latina. Foi inaugurado em março de 2014. Investimento de 32 milhões e meio de reais. Parceria do Ministério do Esporte e Prefeitura. Eu espero que o atletismo brasileiro seja brindado com isso, para nós podermos ter bons trabalhos em várias partes do país, em vários outros estados. Para ajuda na formação de talentos, está sendo criada uma rede nacional de treinamento. São investimentos de mais de 4 bilhões de reais. Só a infraestrutura física são 3 bilhões, incluindo construção de centros de treinamento, pistas de atletismo e instalações olímpicas e paralímpicas. Já o Bolsa Pode vai para mais de 240 atletas de ponta, que estão entre os 20 melhores do ranking mundial em sua modalidade. O auxílio vai de 5 mil a 15 mil reais. A iniciativa faz parte do plano Brasil Medalhas, que quer colocar o país entre os 10 melhores nos Jogos Olímpicos e os 5 melhores nos Paralímpicos. O Bolsa Atleta e o Bolsa Pode, dentro do programa Brasil Medalhas, eles têm duas dimensões. Essa é a dimensão do apoio, de poder viajar, de ter a equipe multidisciplinar, os profissionais, e a condição do atleta poder estar focado nisso. E esse foco, essa dedicação exclusiva ao esporte, ela acontece desde o início da base até o final. Eu acho que nós, assim como Londres, vamos ter a grande participação de bolsistas no quadro de medalhas no Brasil. Os campeões para atletas recebem o mesmo benefício. A velocista Terezinha Guilhermina tem retinose pigmentar, um tipo de deficiência visual. Bicampeã paralímpica nas duas últimas edições dos Jogos, Pequim e Londres, apoia o Bolsa Pode. Esse investimento, sem dúvida, que faz toda a diferença na vida de muita gente e de muitos atletas. O governo federal brasileiro é um dos únicos governos em nível mundial que oferece o mesmo tratamento que tem para um atleta olímpico, para um atleta paralímpico, respeitado as suas especificidades. Além da preparação dos atletas, os Jogos Olímpicos vão movimentar o turismo pelo país. Você vai ver ainda hoje, aqui no NBR Notícias, que a rede hoteleira do Rio de Janeiro dobrou o número de quartos, só para receber os turistas. 38 milhões de matrículas foram realizadas na educação básica da rede pública em 2015. Os números são do último censo escolar. As matrículas incluem alunos de creches, pré-escola, ensino fundamental e médio, educação de jovens e adultos e da educação especial. O censo escolar é feito todos os anos e coordenado pelo Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira, o INEP. Além de matrículas, são coletados dados sobre estabelecimentos e rendimento escolar. Essas informações servem de referência para formular políticas públicas na área da educação. O resultado do SISU, o Sistema de Seleção Unificada, foi divulgado hoje. Mais de 2 milhões e 700 mil estudantes se candidataram a uma vaga em instituições públicas de educação superior. As matrículas podem ser feitas a partir do dia 22. Pedro se formou no ensino médio no ano passado e garantiu uma vaga para cursar medicina na Universidade de Brasília, depois de uma fase de muito estudo. Ele conta que tinha a expectativa de ser selecionado, mas que foi um alívio ver o nome na lista. Ah, foi a melhor coisa. Um sentimento de alívio mesmo. Tirar o peso das costas e que... sentimento de dever cumprido. Os candidatos tiveram quatro dias para fazer a inscrição e puderam fazer duas opções de cursos. O SISU usa as notas do candidato no Exame Nacional do Ensino Médio para selecionar estudantes para 131 instituições públicas de ensino superior. Nesta edição, o número de vagas ofertadas é cerca de 11% maior do que na primeira seleção do ano passado. Depois da notícia da aprovação, agora o Pedro está de olho no prazo para fazer a matrícula. E quem, como ele, foi selecionado para uma das mais de 228 mil vagas ofertadas nesta edição do SISU, tem os dias 22, 25 e 26 de janeiro para fazer a matrícula diretamente na instituição de ensino. Espero fazer o curso bem, fazer esses seis, sete anos aí, que é a média do curso, e aproveitar ao máximo a universidade, que é uma das melhores aqui. Os candidatos que não foram selecionados nessa fase já podem fazer a opção de participar da lista de espera dos cursos. O prazo para manifestar o interesse vai até o dia 29 deste mês. A partir de 4 de fevereiro, as instituições de ensino vão fazer a convocação para essa fase, nos casos em que houver vagas. E o prazo de inscrições para o programa Universidade para Todos começa amanhã. Para participar, o candidato deve ter feito o Enem do ano passado e obtido no mínimo 450 pontos na média das notas e não ter zerado a redação. Podem ser feitas até duas opções de curso e instituição. O Prouni oferece bolsas de estudos integrais e parciais em faculdades particulares. Para a Bolsa Integral, o candidato deve comprovar renda familiar por pessoa de até um salário mínimo e meio. Para as bolsas parciais, a renda deve ser de até três salários mínimos por pessoa. Os interessados têm até o dia 22 de janeiro para fazer a inscrição, que deve ser feita pela internet e no site do Prouni. Informação, orientação e fiscalização feita de casa em casa. É assim o trabalho de prevenção e combate ao mosquito Aedes aegypti na cidade goiana de Santo Antônio do Descoberto, onde três casos de Zika vírus foram registrados. Por causa da chuva, agentes da Vigilância Sanitária de Santo Antônio do Descoberto, cidade goiana do entorno de Brasília, não puderam ir para as ruas. Mas os fiscais não deram trégua. Há 15 dias, este ferro velho foi notificado. Hoje, os fiscais encontraram um novo foco. O local ganhou atenção porque, próximo daqui, foi registrado um caso de Zika vírus, que também é transmitido pelo mosquito da dengue. Não vai ficar nada aqui para eu poder limpar o lote, para o fiscal vir fazer a vestuaria e me dar autorização para eu botar mais carro aqui. Mas eu vou comprar plástico, igual eles falaram. Os carros que eu comprar, cobrir de plástico para não acumular água dentro dos carros. A maioria dos ferros velhos e borracharias aqui não tem autorização para funcionar. Trabalham ilegalmente, na verdade, mas a gente tem tido um trabalho de conscientizar as pessoas que tem que tirar o avará, tem que trabalhar corretamente com o galpão tampado para evitar a acumulação de água nos carros. A cidade foi a primeira a registrar casos de Zika vírus no estado de Goiás. Desde o mês de dezembro, já são três registros. O município tem outro agravante, que contribui para o aumento da dengue. Santo Antônio do Descoberto tem vários rios. Por aqui, passa um que corta toda a cidade. Quando a água fica parada nas margens desses rios, o mosquito põe os ovos. Além disso, chove muito neste mês, o que favorece a proliferação do Aedes aegypti. Só nos primeiros 15 dias deste mês, foram 57 casos de dengue registrados aqui no município. Nós estamos com a nossa população assustada, em busca de resultados, busca do nosso hospital. E nós estamos trabalhando da melhor maneira para poder eliminar o foco do mosquito. Em 2015, foram registrados em todo o país 1.649.000 casos prováveis de dengue, 20.661 casos de febre chikungunya, dos quais 7.823 foram confirmados e 10.420 estão sendo investigados. Na última sexta-feira, a presidenta Dilma Rousseff sancionou orçamento que prevê recursos de 1 bilhão e 270 milhões de reais para ações de vigilância em saúde, o que inclui o combate ao Aedes aegypti. Além disso, foi aprovada uma verba extra de 500 milhões de reais para o combate ao mosquito. Aqui em Santo Antônio do Descoberto, a maior parte dos focos está nas casas das pessoas. Em um levantamento feito pela prefeitura, em 18 mil residências, foram encontrados 1.800 focos do mosquito. Para cada quem fazer a sua parte, não vai existir mosquito da dengue no Santo Antônio do Descoberto. E um novo teste vai permitir o diagnóstico simultâneo de dengue, chikungunya e zika vírus. A informação foi divulgada pelo ministro da Saúde durante visita ao campus da Fundação Oswaldo Cruz, no Rio de Janeiro, no sábado. O resultado do teste sai em três horas. Além de permitir mais agilidade no diagnóstico, a novidade vai reduzir custos e permitir a substituição de insumos estrangeiros por um produto nacional. De acordo com o ministro, o governo vai adquirir 500 mil testes. E a previsão é que eles estejam disponíveis no Sistema Único de Saúde ainda no primeiro semestre deste ano. Segundo o governo, a produção nacional dos kits vai trazer uma economia de mais de 50% aos cofres públicos, já que atualmente os insumos são obtidos de fornecedores internacionais. A estimativa de custo para a realização do diagnóstico é de 20 dólares por teste. O nosso interesse especial desse diagnóstico diferencial é com relação às gestantes, porque é muito importante uma gestante saber se ela está com dengue, se ela está com chikungunya ou se ela está com zika, porque a zika pode provocar a microcefalia. Vale ressaltar que o novo teste, no entanto, só detecta zika durante o período de infecção. A Fiocruz e outros institutos ainda buscam um teste do zika por sorologia, que é mais prático e capaz de identificar infecções passadas. A balança comercial brasileira registrou superávit de 621 milhões de dólares na segunda semana de janeiro. No mês, as exportações somam 6 bilhões de dólares e as importações 5 bilhões e meio de dólares, um saldo positivo de 471 milhões de dólares. Entre os destaques das exportações estão petróleo bruto, minério de ferro, milho em grão, carne de frango, café em grão, carne bovina e algodão. Os dados foram divulgados hoje pelo Ministério do Desenvolvimento, Indústria e Comércio Exterior. E a presidenta Dilma Rousseff sancionou o decreto de condigenciamento que limita gastos do governo. O texto foi publicado em edição extra do Diário Oficial da União nesta tarde. O decreto limita as despesas em um dozeavos da lei orçamentária, que foi enviada pelo governo e que ainda precisa ser votada pelo Congresso Nacional. O condigenciamento é necessário para reservar recursos para os gastos deste ano, como a execução dos projetos e também para o superávit primário, que é a economia para o pagamento da dívida do governo, que deve ser de 0,5% do PIB, o produto interno bruto. Já está disponível o calendário de pagamentos do Bolsa Família para este ano. Para saber em que dia sacar o dinheiro, a família deve observar o último dígito do número de identificação social impresso no cartão. Agora, em janeiro, os benefícios do programa Bolsa Família serão pagos entre hoje e o dia 29. Os recursos podem ser sacados em 90 dias. Todas as informações estão no site do Ministério do Desenvolvimento Social e Combate à Fome. E foi autorizado o pagamento do Garantia Safra às agricultores de oito estados do Nordeste que sofreram perda de safra por motivo de seca ou excesso de chuvas. Os valores serão repassados nas mesmas datas definidas pelo calendário de pagamentos de benefícios sociais da Caixa Econômica Federal. As mineradoras têm, a partir de hoje, um prazo de 15 dias para entregar um plano de ação de emergência de barragens de mineração. O documento publicado nesta segunda-feira define ações imediatas a serem tomadas em casos de rompimento. Há exemplo do que ocorreu com a barragem da Samarco em Mariana. O Ministério de Minas e Energia deu o prazo de 15 dias para que empresários que operam barragens de mineração dentro da Política Nacional de Segurança de Barragens apresentem as cópias dos planos de ação de emergência. Este plano deve indicar possíveis consequências de um rompimento de barragens e define ações imediatas a serem tomadas nesses casos. O plano tem como meta diminuir os danos causados a moradores, propriedades e comunidades atingidos em caso de rompimento de barragem. A portaria do Departamento Nacional de Produção Mineral prevê como medida preventiva até mesmo a possibilidade de interdição das barragens que não cumprirem o prazo. Já é exigido pela lei e nós trazemos uma novidade, nós trazemos a possibilidade de uma sanção caso não seja apresentada essa declaração, da possibilidade do Departamento interditar preventivamente essas barragens, caso seja identificado algum risco iminente. Em novembro do ano passado, uma barragem da mineradora Samarco se rompeu em Mariana, em Minas Gerais. A lama com rejeitos de mineração causou a morte de pessoas, destruiu comunidades e provocou danos ambientais. O Departamento Nacional de Produção Mineral contratou uma empresa para dar suporte técnico na fiscalização das 220 barragens de mineração de Minas Gerais. Até 29 de abril serão feitas vistorias em todas as barragens do Estado. Nós vamos iniciar no dia de hoje os trabalhos de campo. Eles vão se estender até o dia 31 de março desse ano e pelos próximos 30 dias após esse trabalho de campo nós vamos receber todos esses 220 relatórios. Ao final, nós vamos ter um quadro completo de todas as barragens de mineração do Estado de Minas Gerais. Por que Minas Gerais? Nós vamos iniciar por Minas Gerais porque concentra a maior parte das barragens de mineração hoje no Brasil. Mas após esse trabalho, nós vamos também nos dedicar a todas as barragens do Brasil. Vamos fiscalizar todas as 402 barragens que existem no Brasil hoje. As mineradoras responsáveis pela barragem que se rompeu em Mariana querem acordo para recuperar a bacia do Rio Doce. A afirmação foi feita hoje em entrevista coletiva pela ministra do Meio Ambiente, Isabela Teixeira, após reunião com a presidenta Dilma Rousseff e o Comitê de Revitalização da Bacia do Rio Doce. Nós discutimos a possibilidade de construção entre nós de um acordo com as empresas que estão citadas na ação civil pública com vistas a um programa de revitalização e recuperação da bacia. Essa reunião foi, diria eu, extremamente positiva no diálogo entre as autoridades. Em seguida, nós tivemos uma outra reunião no comitê com a presença do presidente da Vale do Rio Doce, doutor Murilo, que sanitizou com toda a objetividade e o interesse das empresas de apresentarem, de fazerem um acordo, obviamente, na esfera judicial. Nós estamos em uma ação civil pública em tramitação. Toda a transparência e com todos os requisitos acessários para que a gente possa recuperar a bacia do Rio Doce. Em novembro de 2015, semanas após o desastre ambiental provocado pelo rompimento da barragem, o governo entrou com uma ação civil pública contra a Samarco para que a justiça determine a criação de um fundo de 20 bilhões de reais para revitalizar a bacia Rio Doce. Um programa lançado hoje pelo governo federal quer incentivar a competitividade de fornecedores nacionais do setor de petróleo e gás natural no Brasil. A ideia do programa, chamado PDFOR, é aumentar o número de fornecedores já instalados no país, incentivar a engenharia nacional, a inovação tecnológica e a criação de empresas do setor, além de promover as exportações. O programa será coordenado por um comitê com representantes da Casa Civil, diversos ministérios, Agência Nacional do Petróleo, BNDES e FINEP. A rede hoteleira do Rio de Janeiro está a todo vapor para receber os turistas durante os Jogos Olímpicos. O número de quartos para hospedagem na cidade dobrou desde que o Rio de Janeiro foi escolhido para sediar as Olimpíadas e as Paralimpíadas. A estimativa da Embratur é que os jogos devam atrair entre 350 e 500 mil estrangeiros durante a Olimpíada. Faz cinco meses que André trocou a cidade de São Paulo para trabalhar em um hotel de luxo no Rio de Janeiro. Há uma década atuando no setor hoteleiro, o jovem tem curso de inglês, barman e até sommelier, que capacita para servir vinhos. A vinda para o Rio tem um motivo específico, os Jogos Olímpicos e Paralímpicos. Eu acho que é um momento único para o país, então eu quis vir para cá para poder vivenciar esse momento. Eu que sou formado em hotelaria e sempre trabalhei com hotelaria, eu acho que era o momento certo de estar no Rio e vivenciar isso que acho que ninguém aqui no Brasil sabe como vai funcionar, ou como vai ser a atmosfera da cidade, do país, nesse momento tão importante. O hotel em que André trabalha foi inaugurado em abril de 2015. Fica a cinco minutos do coração dos Jogos, o Parque Olímpico na Barra da Tijuca, e já está com as reservas lotadas para o período de agosto de 2016. A construção contou com financiamento especial voltado para a ampliação do setor hoteleiro na cidade para atender o evento. Segundo a Associação Brasileira da Indústria de Hotéis, o número de quartos para hospedagem no Rio de Janeiro praticamente dobrou, desde que a cidade foi escolhida para sediar as Olimpíadas e Paralimpíadas. Em 2009, eram cerca de 28 mil quartos. E a estimativa é que até o início das competições, existam em torno de 60 mil quartos na cidade. A hotelaria no Rio de Janeiro cresce, cresce em qualidade e cresce em números. Então, quando existe uma competição saudável entre os hotéis, os hotéis melhoram qualidade de serviço, porque esse é um fator decisivo para o cliente em que hotel decidir. Então, cresce em serviço e oferece tarifas para todos os orçamentos, porque nesses 30 mil novos apartamentos que foram construídos, existem de todas as categorias. O Ministério do Turismo também investe na capacitação dos profissionais das atividades turísticas por meio do Pronatec, o Programa Nacional de Acesso ao Ensino Técnico e Emprego. O Ministério do Turismo, nesse ano anterior, capacitou mais de 100 mil pessoas, não só visando as Olimpíadas, mas visando a melhoria do turismo de um modo geral. Já visando diretamente as Olimpíadas, são mais de 4 mil pessoas que estarão sendo capacitadas, sendo ela donos de bares, de quiosques, com aula de língua estrangeira, aula de libras. Todo o setor do turismo será atendido com mais de 4 mil vagas atendidas em parceria do Ministério do Turismo, com a Prefeitura do Rio de Janeiro, o Governo do Rio de Janeiro e as outras cidades-sedes do futebol. Além da ampliação e da capacitação do setor hoteleiro, o governo federal conta com a dispensa de vistos para atrair mais visitantes estrangeiros durante os Jogos. A medida permite que turistas de 4 países, Austrália, Canadá, Estados Unidos e Japão, que antes precisavam do documento para entrar no país, possam utilizar somente o passaporte. A expectativa é que isso aumente em 20% a presença dessas nacionalidades no Brasil. E o programa Cenas do Brasil de hoje também tratou dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos Rio 2016. No programa, representantes do governo federal trataram de temas como segurança pública, infraestrutura e, claro, esporte. São investimentos que vão deixar legados para a população. No Rio, a gente tem um conjunto de ações que é encabeçado pelo programa BNDES e Olimpíadas. Na área de mobilidade urbana, nós temos investimentos de 12,2 bilhões que envolvem o metrô, a linha 4, que é o grande investimento nessa expansão do metrô, que é mais de 9 bilhões. Mas nós temos ainda toda a reformulação do entorno do Engenhão, do entorno do Parque Olímpico, obras viárias e cicloviárias, ciclovia Niemeyer, o acesso do Joá e obras também no Porto Maravilha, no sentido de deixar todo o sistema viário adequado, não só para veículos, mas para pedestres e ciclistas. E o apoio aos atletas olímpicos e paralímpicos também foi tema da conversa. O governo federal tem apoiado desde os próprios atletas, através do Bolsa Atleta, do Bolsa Pódio, que é um estímulo direto para que eles possam e tenham condição de estarem treinando, como também através da Rede Nacional de Treinamento, que mencionamos ainda há pouco, que tem composto, por exemplo, o exemplo das pistas que estamos construindo em todas as capitais do Brasil, mais Distrito Federal. Na segurança, os números impressionam e integração é a palavra-chave. Força Nacional e Forças Armadas vão trabalhar em conjunto com o policiamento de estados e municípios. O Brasil adota as melhores práticas globais em termos de segurança. O Brasil, felizmente isso pode ser dito, se tornou uma referência em segurança de grandes eventos. E agregamos a toda essa expertise uma novidade para esse evento, que é o Centro Integrado Antiterrorismo. Antiterrorismo. É um ambiente que nós construímos ainda antes dessas barbáries acontecidas na França, já pensando pela importância do evento. Capacitamos só pelo Ministério da Justiça, pela Secretaria, mais de 30 mil profissionais que já operaram na Copa do Mundo e muitos operarão agora nos Jogos Olímpicos e Paralímpicos. O setor de turismo também foi capacitado para receber quem for acompanhar os Jogos. Estamos já trabalhando conjuntamente, de uma forma bastante motivada, para oferecer a melhor experiência possível ao turista. Seja o turista doméstico, o brasileiro que viaja pelo Brasil, ou o turista internacional, é o que estamos esperando aí uma boa quantidade desses turistas. Um exemplo disso começa no processo de facilitação de viagens. Aí a gente tem um site colaborativo chamado turismoacessível.gov.br, onde a gente oferece informações para as pessoas que necessitam de informações precisas, de um restaurante, de uma rota, de como chegar a algum lugar, se ele terá condições e terá equipamentos necessários. E por último, dentro desse pacote de turismo responsável, que são do turismo de proteção às crianças contra exploração sexual e comercial. Esse é um trabalho também realizado no Ministério do Turismo, em parcerias com outras instituições do governo federal e estaduais, que também tem uma importância muito grande. E daqui a pouco, depois do NBR Notícias, você acompanha o programa Cenas do Brasil, que vai dar todos os detalhes sobre a preparação do Brasil para receber as Olimpíadas. O NBR Notícias fica por aqui, outros detalhes sobre os serviços e as informações do governo federal no Portal Brasil. Uma boa noite para você e a gente se vê amanhã. Até lá, continue com a gente aqui na NBR, a TV do governo federal. E a gente se vê amanhã. Tchau, tchau.